E o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e também anabolizantes com finalidades estéticas. Vamos saber mais sobre o uso desses produtos e sobre essa proibição com a nutricionista Yudelani Nascimento. Bom dia. Bom dia, James. Um prazer estar aqui. Muito bem. O que levou o Conselho a proibir todos esses produtos? Então, a medida se deu pela ineficiência e também pela falta de estudos para comprovar o uso de anabolizantes em fins estéticos e para melhora do desempenho esportivo. Bom, o que que eles, na verdade, como é que eles vinham sendo usados, como é que eles vinham sendo prescritos anteriormente? Então, tinha muito uso abusivo de prescrição também de anabolizantes e muito também divulgação de cursos para prescritores para prescrever anabolizantes. Então, assim, o CFM, ele tomou essa decisão a partir de notas de sociedade de cardiologia, de nutrologia para liberar o uso de anabolizantes para performance. Só que outras sociedades também se reuniram para negar, para proibir, depois desse uso abusivo de prescritores, de divulgações em redes sociais. Então, se deu mais por conta disso mesmo, para alertar a população que o uso abusivo de anabolizantes para fins estéticos, eles causam muitas doenças, muitos prejuízos para a nossa saúde. Na sua opinião, foi a medida, foi tomada de maneira correta? Sim, porque o uso de anabolizantes para esses fins é proibido. Tem o antidoping para proibir os atletas de usarem os anabolizantes para esse desempenho. Também por conta de doença, então, a doença, problemas renais, problemas no fígado, câncer de próstata, câncer de fígado, enfim. Além de acne, calvície, queda de cabelo, problemas como transtornos psicológicos, depressão, ansiedade, dependência. Então, assim, muitos prejuízos que superam os benefícios. Qual é a função desses anabolizantes no corpo humano? O que eles reagem e como eles sejam? Então, as pessoas, os atletas que usam os anabolizantes é para aumentar a performance, para ter mais potência, mais força, mais ganho de massa muscular. Eu, como nutricionista, eu acompanho os pacientes que querem ganhar massa muscular de forma natural e isso também tem que ter muita paciência. Então, muito das pessoas que abusam desses anabolizantes é porque eles não têm paciência ou querem melhorar a estética, né? E também já recebi inúmeros pacientes que tomam anabolizantes sem nem saber. Então, vão ao médico, né? Para ganhar, diminuir peso, para aumentar a massa muscular, para aumentar a fertilidade e acabam saindo de lá sem, acabam saindo de lá com o anabolizante prescrito. Então, já falei no consultório, olha, você está tomando esteroides, né? Anabolizantes. E as pessoas ficam chocadas porque elas não sabem. Então, esses médicos, eles agiam de forma antiética. Bom, substituir os anabolizantes, qual é o caminho? Dieta. Dieta hiperproteica, né? Feita por uma nutricionista, de acordo com a sua necessidade. Treino de musculação, treino de força e ter muita paciência. Além disso, não só dieta e treino, mas sono de qualidade, diminuição do estresse, né? Rotina planejada. Então, tudo isso faz parte para ganho de massa muscular. E a gente pensa que ganho de massa muscular é algo somente estético, mas não. Também para a nossa saúde. A gente sabe que ao longo do tempo, a gente vai perdendo massa muscular de forma progressiva, que é o chamado sarcopenia. Isso se dá muito em idoso. Também para aumentar a nossa densidade de óssea. Então, não só para fins estéticos, mas também para a nossa saúde. Essa é uma decisão que ela pode ser revertida? Você acha que tem essa possibilidade? Olha, só se tiver estudos metodológicos randomizados de boa qualidade. Muitos estudos, porque já existem vários estudos desde a década de 50, que vem proibindo o uso de anabolizantes. Talvez, né? Quem sabe, com muitos estudos, possa ser liberado. Mas eu vejo, assim, na minha opinião profissional, que é bem difícil. Bem, conselho que você dá para quem está usando, para fazer essa substituição. Como é que teve que ser essa rotina de mudança? Olha, tem muitas pessoas que usam anabolizantes com auxílio médico, pensando que é de uso seguro. Porém, não se iluda. Nenhum tipo de anabolizante, seja na dosagem mínima, ele vai te causar segurança, vai te causar benefícios a longo prazo. Você pode, sim, aumentar massa muscular, pode, sim, aumentar disposição. Porém, isso em curto prazo. Quando você terminar de tomar, quando você largar os anabolizantes, você pode, sim, ter uma queda de disposição, de fertilidade. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é deixar e começar um tratamento mesmo, que seja com dieta, com treinamento. Pode, sim, ser mais penoso, pode ser, sim, mais que requer mais paciência, porém, é o caminho certo. Só para a gente entender mais um pouquinho, tem algum órgão específico que o anabolizante afeta, pode trazer mais prejuízo ao corpo ou vários órgãos? Vários órgãos, como o fígado, os rins, a próstata, a nossa pele também, que é o nosso maior órgão. Então, todos os nossos órgãos são afetados pelo uso de anabolizantes. Então, o segredo é a paciência, né? O segredo é a paciência. Muita paciência e muita disciplina. Então, certo. O acompanhamento é muito importante, né? De profissionais da nutrição, os outros especialistas médicos, tem uma importância muito grande, né? Sim. Uma equipe multidisciplinar realmente faz total diferença. Nutricionista, médico endocrinologista ou cardiologista. Então, realmente é muito importante esse tratamento. A gente sabe que nem todas as pessoas têm essa possibilidade de fazer um tratamento multiprofissional, mas que, pelo menos, o endocrinologista é muito importante. E para os profissionais, os esportistas, né? Como é que eles devem lidar a partir de agora com isso? Olha, procurar médicos que são éticos, né? Que prescreva esteróides e anabolizantes, caso você precise. Caso você tenha uma deficiência de testosterona, ou que você perca a massa muscular, ou que você está em processo de mudança de sexo. Então, veja, pesquise na internet toda a prescrição que é lhe dada, pesquise, para que você não seja enganado. Obrigado pelas informações. Obrigada a vocês. Espero que tenha esclarecido aí muitas pessoas. Obrigada.